Em 70 a memória já não vai abrir, então tem que puxar, porque senão é fogo, então vai... Mas eu convivi com muita gente, né, convivi com... Mas fala pra mim do Pixinguinha, vai. Eu vou ser o primeiro a perguntar. O Pixinguinha, ele foi o cara que deu a ritmica ao choro, né, o cara que produziu inclusive o pandeiro no choro, muita gente não sabia disso, mas foi o Pixinguinha que fez isso. Agora eu falo essas coisas também, porque eu convivi muito com velha guarda, então eles me contavam. E eu guardei muita coisa, muita coisa talvez eu não me lembre mais. Mas eu convivi com o irmão do Pixinguinha, com o Léo Riana, muito mais velho, e ele conhecia muita gente da velha guarda, porque eu frequentava o retiro da velha guarda, que era lá no Jacarepa Guarda, e talmente me contavam muita coisa, né, era tudo ele já, se isso em 63, mais ou menos, por aí, e todos eles já estavam com 70, 80, entendeu? O Napoleão de Oliveira já estava com 80 e poucos anos, pô, nessa época, ele foi um dos fundadores do Rancho Ameno Resedá. Nazaré fez a música Ameno Resedá e ele foi um dos fundadores. Então esse já estava, eu toquei muito na casa dele com o Jacó, em Rajá, ele fazia uma sopa, de tarde tinha uma sopa, no final da tocata tinha uma sopa, né, então, era aquela sopa que a gente tomava, e era uma forma boa, era o Pagene, o Alonso tocava com os pés, era o Jacó, era o Mário Silva que tocou com o Jacó, então, uma turma, uns piló, uma turma da Pesada, lá, muito boa, e eu convivia lá com eles, então eles me contavam uma opção de coisa, e eu aí fui aprendendo, assimilando, né, essas coisas todas. Mas o Pixinguinha é que nem eu falei, o Pixinguinha, porque antes do Pixinguinha, o choro surgiu na segunda metade do século XIX, e diziam que tudo era música de choro, né, valsa, shot, tudo era música de choro, que eles tocavam música de choro, era música que fazia chorar, né, o choro era tocado, não dizem que vêsse o nome de choro, porque era um estilo, era uma maneira de tocar o choro, né, tem outras definições aí que muita gente fala, mas eu e alguns velha guarda falavam isso. Então, tudo era música de choro, o choro surgiu daí. Aí, logo em 1997, nasceu o Pixinguinha, né, e o pai dele, o Alfredo da Rocha Viana, fazia muita reunião em casa, na casa dele, a Pensão Viana, e o Pixinguinha, já garotinho, ficava, o pai mandava dormir, ele não ia dormir, ele ficava olhando pela flecha da porta, ele estocando o Irineu de Almeida, que foi da banda do Corcumbeiro, do Rio de Janeiro, com a Anacleta de Medeiros, tocava off-grid, foi professor de Pixinguinha, o Irineu de Almeida, né, essas contra-cantos que o Pixinguinha fazia no choro, tudo ele aprendeu com o Irineu, o Irineu de Almeida. Então, ele ficava ali, e mais tarde, o que que o Pixinguinha, com 14 anos, ele já começou a tocar, flauta, e substituiu o José Maria Passos, no Cine Odeon, não sei se era no Odeon, não me lembro, já substituiu o flautista José Maria Passos, e acabou ficando lá, ele se empregou, José Maria Passos, e ficou lá tocando. E mais tarde, o que que ele fez? Ele introduziu o Pandeiro do Choro e deu uma nova rítmica ao choro, porque o choro era tocado como polka. Polka foi um gênero que veio da Tcheco-Lováquia, e era tudo polka, tudo polka. Toda música era polka, tocava no andamento de polka. Pixinguinha que deu outra rítmica ao choro. Então, essa maneira de tocar o choro deve ser ao Pixinguinha, balanço, coisa toda, que nem o Benedito Lacerda deu no samba. O Benedito Lacerda mudou totalmente o ritmo de se acompanhar ao samba. Foi o Benedito Lacerda que deu esse outro jeito de balanço do samba. E o Pixinguinha era uma figuraça. Eu conheci o Pixinguinha, não. Quando eu conheci o Pixinguinha, ele já não estava tocando. Ele já estava tocando sax, no alcanceiro tocando flauta, mas disse que ele foi um dos maiores flautistas técnicas. Foi o maior flautista que o Brasil já teve. Era uma técnica fabulosa, Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho também não alcançou muito ele tocando flauta, mas Altamiro me falou que o Pixinguinha era extraordinário, tocando flauta extraordinário. Mas ele teve um problema no lábio, dizem que ele teve um problema no lábio e ele passou para o saxofone. Já tem outras pessoas que dizem que o Pixinguinha passou para o saxofone porque ele estava ruim de grana e ele fez amizade com o Benedito Lacerda e fizeram um acordo, inclusive tem aquelas músicas convivendo de Pixinguinha e Benedito Lacerda, nada daquilo é de Benedito. Aquilo foi um acordo que fizeram com a outra que me contou que aquelas músicas são todas elas de Pixinguinha, não é? Não tem nada do Benedito naquelas músicas. Tem até dois álbuns, o número 1 e o número 2, não sei se vocês têm. Pixinguinha e Benedito tem os retratos dos dois, tudo. A música não tem nada de Benedito ali. Foi um acordo que eles fizeram e o Benedito tinha uma situação, uma situação financeira muito melhor com o Pixinguinha e aí adiantou uma grana para ele e aí saiu a dupla ali e começaram a fazer. Foi uma coisa fantástica aquela dupla Pixinguinha e Benedito Lacerda, nossa senhora, coisa linda. E foi assim o Pixinguinha, eu não toquei com ele. Já vi tocando com o pessoal da velha guarda, que não era fácil, turma da pesada da copa. Eu digo, que não era moda, era Arthur de violão, era Lentini, tocava bem. O Lentini era muito bom violorista, tocava muito bem. E Manezinho de flauta, e Paulistinha, turma da pesada, pau de mar, cavaquinho, mas era uma turma de dar pesada no copo, que não era fácil não, porra. Mas era uma turma, tinha o Donga, João da Baiana, João da Baiana, bandeiro, não sei lá. Mas o Pixinguinha era uma pessoa assim, muito... Ele tocava com qualquer um. Ele tocava, podia tocar bem ou tocar mal, porque ele tocava. Um sujeito muito simples. Até que chamaram de São Pixinguinha, né? São Pixinguinha, porque ele era uma pessoa muito simples, porque ele tinha uma cadeira cativa no Bar Gouveia, porque todo dia ele marcava ponto lá, né? Era o uísque, toma todo dia ele toma um uísque lá no Bar Gouveia. Aí uma vez, foi o aniversário dele, aí eu cheguei na casa do Jacó, Jacó disse assim, Dê, eu quero ir lá no aniversário Pixinguinha comigo? Eu digo, gosto. Aí nós fomos lá no aniversário Pixinguinha. É uma das passagens. Aí chegamos lá, aí o Jacó levou o bandolinho, mas o Jacó disse assim, Olha, eu vou chegar lá, se não tiver ambiente para tocar, eu não toco, porque o Jacó não tocava. O Jacó só tocava em algum ambiente de silêncio, de coisa, de algo enjoado. Aí nós fomos. Aí a gente chegou na rua da Quitanda, naquela época, e a gente podia deixar no rio um instrumento dentro da mala, que não tinha problema nenhum, né? Hoje não pode fazer isso, para as caras chegarem, não tem mais instrumento. Aí ele chegou na rua da Quitanda, estacionou o carro, disse assim, Vamos deixar o instrumento na mala, e se tiver bom, você vem aqui pegar o instrumento também, mas se não tiver, a gente chega lá e sai logo. Quando nós chegamos lá, meu Deus, era um canavial que eu vou te contar. estava a turma toda dando uma brasa violenta, e nós sentamos com o Altaú, com o João da Baiana, com o Donga, ali, o aniversário, aquela zorra dentro do coisa, o Jacó levou cinco minutos, saiu, vamos embora, já tinha um compromisso, saiu, fomos de bota. Mas o Pixinguinha era assim, e ele tocava, ele tinha a turma dele, era aquele que ele tocava, e o Ingênio, por exemplo, o Ingênio, ele tocava interpretando o Ingênio, ele não gostava que tocasse o Ingênio corrido, então ele tocava lento pra caramba o Ingênio, porque era a música que ele mais gostava, era o Ingênio, a música que ele fez. Mas é isso aí, aí eu conheci muito o irmão dele, o Léo Viana, que me passou muita coisa, era o irmão mais velho do Pixinguinha, inclusive foi na minha casa e tudo, porque no retiro da velha guarda, era um reduto de choro, um lugar que se reunia, os chorões, lá na Praça Seca, em Jacarepaguá. E eles, e o senhor Amorim, que era um celesteiro, que foi um celesteiro, lá de Jacarepaguá, e coisa e tal, foi que levou o Jacó pra Jacarepaguá, o Jacó morou até na casa dele, Jacó teve uma época, que também financeiramente estava, na pior, depois ele fez concurso pra justiça, e passou, e equilibrou a situação dele, comprou até a terra, e o Jacarepaguá fez uma casa, e ficou lá. E tinha esse senhor Amorim, que uma vez ele chegou perto de mim, eu tocava lá no açougue do Lulu, na freguesia de Jacarepaguá, tinha uma roda de choro no açougue, ele vendia a carne de manhã, e de tarde fazia a roda de choro, tocava de um lão, e tocava de um lão, então ele abaixava as portas, aquelas portas de aço, do açougue, nem sei se tem mais açougue, lá no Rio, acho que só tem um ou dois, sei lá de onde eu moro, então ele abaixava aquilo ali, e a turma tocava ali dentro, e o pessoal ficava de fora, olhando pela porta, estava baixada, mas lá era um espaço muito grande não, então não podia, até era bom, porque a roda de choro ficava organizada, forçava a roda de choro a ser organizada, dois violões só, ficava aqui, não eram 50 violões, 10 de bancava aqui, não tinha nada, não tinha espaço, então a toa ficava ali, então um saia, o outro trava, um saia, o outro trava. Então o senhor Amorim me viu tocando lá, também me levou para o Retiro da Velha Guarda, e lá no Retiro da Velha Guarda, a turma tocava essas músicas todas, então eu aprendi muita coisa lá, muito choro lá, que eu até choro, mas que eu nem me lembro mais, eu toquei lá com eles, lá que eu tocava com eles, e foi assim, a minha vida foi essa, conheci o Jacó do Bandolim, também lá tocando no açougue, nessa época eu estava com meus filhos, 16 para 17 anos, estava estudando bandolim, e aí eu estava tocando, meu boduzinho lá e coisa e tal, assim discretamente, coisa aí, quando eu saí, chegou o senhor perto de mim e disse assim, Odiel, você quer, você conhece o Jacó do Bandolim? Não, não conheço, minha mãe inclusive já foi lá, para saber se ele dava aula, mas a casa dele era, era uma casa, um quintal muito grande, cercada, com um murho de quase dois metros de altura, que da rua ninguém via, então, a gente não, e ele disse que não dava, não dava aula, não dava aula, aí ele disse, pô, eu vou levar você para, para conhecer o Jacó, e tal, mas eu pensei que aquilo ali fosse, sabe que essa roda de churro tem muito papo, né, fala, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não acontece absolutamente nada, aí, aí eu fiquei na minha, aí eu outro dia, chegando lá, tocando, coisa e tal, quando eu saí, o nome dele era Milton, o apelido dele era polegar de ouro, ele não tocava nada, eu adorava tocar violão, aí botaram o apelido dele, de polegar de ouro, aí, eu disse, marquei com o Jacó para vocês lá, mas era um excelente carpinteiro, ele era o carpinteiro do Jacó, a gente fazia, quando o Jacó precisava de um carpinteiro, chamava ele, era um profissional, muito bom, mas como violandista, era muito fácil, mas tocava lá, de ouro, de ouro, ele era o outro, aí o pessoal, chamou ele depois, ele chamava ele depois, repete, aí eu disse, tá bom, vamos lá, aí fomos lá na casa do Jacó, levei dois violonistas que tocavam com a gente lá, o Salve, não me passa aí, o Jacó me entendeu muito bem, no final, ele disse para mim, garoto, você quer, eu estava, como dizer assim, com 17 anos, nessa época, estava estudando em Badrinho, tinha uns dois anos, comecei com 15, o senhor Moaciarou, Moaciarou, que era um instrumentista, que foi que me ensinou a Badrinho, sem tocar bandolim, que tocava saxofone, clarinete, mas era um instrumentista de choro, fora de sério, grande música, era pendente, da banda de corcomedo, do exército, tocava na grafia do México, tinha um conjunto muito bom, de choro, e ele foi que era amigo do meu pai, quis me ensinar a Badrinho, disse que eu tinha vocação, e eu com 15 anos, eu fui estudar Badrinho com ele, e ele sem tocar Badrinho, foi ele que me ensinou, palhetada, e tudo, tanto é, quando eu cheguei lá, o Jacó, mandou eu tocar, eu toquei, comecei a tocar, e tudo e tal, e daí, o Jacói veio por trás de mim, coisa, pisou no meu pé, eu parei de tocar, porque eu tinha mania de tocar, batendo com o pé, marcando, marcando compasso, e aí, eu habituado a tocar, assim, eu parei de tocar, na hora, aí ele olhou para mim, disse, não, 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 me bate com o pé, que você vai fazer um show, vai fazer uma apresentação qualquer, coisa e tal, isso vaza no microfone, coisa e tal, e me orientou, aí ele disse, com quem você está estudando Badrinho? Estou estudando Badrinho com o Maceiro, ah, é o Maceiro, o que eu conheço, o que eu conheço, fala assim, olha garoto, você quando quiser, você pode vir aqui, todo domingo, de manhã, para, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, e depois, a gente trocaria, foi uma, uma alegria muito grande, né, e eu aí, passei, aí lá, todo dia, foi assim que eu fui, estive o Jacob, foi assim que eu, eu fiquei amigo dele, até de falecer, ele não deixava ninguém, assistir os ensaios, no conjunto da época de hoje, eu, ele deixava assistir, ele não deixava ninguém pegar no bandolim dele, só com a autorização dele, ele trocava as cordas do bandolim, eu tocava no bandolim dele, inclusive o bandolim dele está até comigo, minha cara, o que nós temos no Museu da Imagem Souza. E, e ele era muito disciplinado, era muito assim, determinado para fazer as coisas, ele fazia, quando ele se esmava de fazer um negócio, e aí outra coisa, e se ele disse que a pessoa não fosse interessada, não tivesse interessado, estava fora, eu tive um amigo, um desses violonistas, ele cortou, porque nós chegando lá, logo nos primeiros dias, eu toquei o gol vivendo, esse senhor, eu tinha que ir aí, e ele aí, disse assim, não, vamos fazer uma outra harmonia aí, porque ele, o Jacob tinha muito bom gosto, era fora de sério, agora, gente, só que ele não conheceu o mesmo, como é que ele conheceu, ele, ele aí pegou o violão, ele não tocava violão, ele não tinha a mão dele de violão, ele tocava violão com esse dedo aqui, assim, mas a mão esquerda dele, ele sabia tudo, e sentia, ele fazia as harmonizações, que era uma, uma beleza, entendeu, as coisas, as cadeias, as cadeias, o acadeamento de acordes, pô, era um negócio, pô, tinha um bom gosto, harmonização é bom gosto, o cara pode, saber muito, mas se ele não tiver bom gosto, pô, o João sabe disso, que é um grande arcootizador, não quer estar na presença dele, não, mas aí, aí ele, pegou o violão, do Salviano, foi o violista que estava, que foi decidido comigo, depois que eu já tive do lado, e ele, eu vou mudar essa harmonia, pô, aí, o Cudor, ele fez uma harmonia, bonita, para a casa do bom evento, eu toquei, ele disse, ah, vocês, semana que vem, vocês voltam aqui, voltando da semana que vem lá, eu estava com o governo, o bar de dedo, quando, o Manoel, ele tocava, o Salviano, errou tudo, a harmonia que ele tinha passado, errou tudo, foi, machucou para ele, para ele cortar, falou para mim, você pode vir sempre aqui, agora o seu colega, só para assistir, para tocar, você pode dizer, só para assistir, para tocar, para tocar, aí, eu falei para ele mesmo, fiquei com pena dele, porque eu gostava muito dele, que era uma pessoa excelente, uma pessoa, mas, não tinha, não era determinado, para aprender as coisas, entendeu, então, largou, tinha que ir para casa, e ter que estudar, aquilo, para voltar, quer dizer, não fez isso, aí, mas, o Jacó era assim, o Época de Ouro, era assim, ela saia, isso aí, na época de hoje, não saia de novo, primeiro, porque, também tinha que ensaiar, porque, o Jacó, já gostava de ensaiar, porque, só o Jacó e o Dino, que sabiam música, o César não lia a música, nem o Carlinhos, o Damásio depois, nem o Joana, naquele, naquele, naquele disco, Primas e Bordões, que o pessoal deve conhecer, tem a Ginga do Mané, se eu não me engano, aquele disco, ele chegou perto de mim, disse assim, olha, o Gilberto não pode, vir ensaiar, eles iam gravar na segunda-feira, e eles iam dar o último ensaio, no domingo, aí, ele disse, o Gilberto não pode vir, no domingo, será que você podia, falar com o Darlene, o Darlene, o meu planeirista, que tocava comigo, muito, para, para ele vir aqui, dar um, não, ajuda, não é, dar um, alguma ajuda, lá no ensaio, ele falou, vou falar com ele, se eu não me engano, aí, eu fui com o Darlene, lá no domingo, o ensaio começou, nove da manhã, nós chegamos lá, nove, já estava todo mundo lá, nove da manhã, começaram a ensaiar, a Ginga do Mané, ele tocou a Ginga do Mané, naquela velocidade, naquela, beleza da Ginga do Mané, que ele fez, daquilo do Garricha, Copa de 62, ele homenageou o Garricha, aquela jogada que ele faz, né, quanto a tempo, coisa e tal, ele homenageou o Garricha ali, aquilo ali, ele, que o Jacó, quando ele ia tocar uma música, ele já estava, ele já tinha tocado aquela música, quando ele gravava a música, ele já tinha tocado aquela música, mas muita coisa mesmo, o Receita de Samba, até ontem nós estávamos ouvindo aqui, ele gravou o Receita de Samba, mas muito, mas muito antes do Receita de Samba, aquela música foi do Sérgio, o Sérgio que fez a lenta, ele fez a música, o Sérgio que foi lenta, ele fez a música, mas muito antes dele gravar, ele já tocava aquilo comigo, e o Manoel, ele ensinou a harmonia de Cavaquinha, a final de Manoelinho, e a gente tocava muito na casa dele, na casa do Manoel, no Rigor, até tem aquele show que nós gravamos, e em outros lugares, aí que ele gravou o Receita de Samba, mas quando ele ia gravar, ele já estava com aquilo de barriga, que ele tocava até dormindo, então a Ginga do Mané é o seguinte, ele tocava uma música, voltava na Ginga do Mané de violinha, porque ele gravou de violinha, voltava o botão de Ginga do Mané, voltava o outro de Ginga do Mané, porque às vezes no final já estava com aquilo, tocando até dormindo, e para aquela velocidade toda, mas aí começou o ensaio em nove horas, quando chegou meio-dia, o ensaio parou, meio-dia, meio-dia e pouco, nós fomos almoçar, e ele não desprezava a cesta dele, o soninho dele, de uma hora, isso aí era sagrado, ele deixava quem quisesse, mas ele ia tirar o cochilo dele, não tinha jeito, ele disse, olha aí, eu vou tirar meu cochilo, vocês ficam aí, e depois a gente volta a tocar, ensaiar, aí ficamos ali, ele foi dormir, aí ele voltou, começamos novamente o ensaio, aquele negócio, e fomos até, eu saí de lá, seis horas da tarde, seis horas da tarde eu saí de lá, e eles ficaram lá, César, o Dino não, César, o Carlinhos e o Jônia, eu saí com o Dardir, e fui embora, seis horas, depois eu encontrei com o César, eu digo, César, até que hora vocês ficaram lá? Pô, Adel, ficamos lá até meia-noite, começou nove horas da manhã, ensai, terminou meia-noite, parou para o almoço, aí ele saiu hoje, aquele disco, prima de Bordões, que é uma beleza, já era assim, já era assim, alguma pergunta aí, vocês podem para mim, porque eu falo em direto, o Dino não ia nos ensaios, não é, como é que era? Não, o Dino ia, mas o Dino, o Dino, ele, ele, tinha muito trabalho, o Dino tinha muito trabalho, e o Dino tinha uma matéria de escrever, ele viria em cima do que o César ensaiou com o Carlinhos, foi combinado, então ele chegava no estúdio, como ele escrevia, quando ele não podia ir, quando ele podia ir, ele ia, mas quando ele não podia ir, ele chegava no estúdio, com um papel de música, e ia em cima do que o César e o Carlinhos, ensaiou, entendeu? E o Jacó passava quase tudo, o Jacó passava quase tudo, ele aceitava a opinião, ele aceitava, ele não era irredutível, quando ele dava a opinião, ele aceitava, mas até o Dino aceitava a opinião dele, tudo, foi o que ele fazia, mas era assim, o Choro, o Choro era uma coisa que, era toda semana, os saraus que ele fazia, era uma beleza, os saraus que, memoráveis, coisas assim que, infelizmente, a gente não vê mais, Elisete Cardoso, cantando, Adamézio, em ato de piano, o regional do Época de Ouro inteiro, aquela Tia Amélia, Paulo Tapajós, Dorival Caíme, que eu conheci lá na Casa de Jacó, conheci muita gente boa lá, e outra coisa também, quando se tocava, não tinha uma conversa, porque se conversa, ele fazia a lista comigo, às vezes, das pessoas, ele convidava as pessoas no lápis, fazia a lista de quem gostava de música, convidava no lápis, era fora de sério, anotava tudo, ele tinha uma agenda que ele anotava, tudo que ele fazia, perfeccionista, era uma coisa, estou aberto para perguntas, para vocês, para a minha história, a minha história, do Valdir com o Jacó, não, aquela história, o Valdir usava, o que ele bebe lá, o Jacó falou, o que o fundo dele era de lá, falou, já falou, o que ele rola por aí, mas é o seguinte, muita coisa, muita coisa, os dois eram carioca, o Valdir era carioca também, o Valdir era carioca, acho que era do Meia, se não era, o pregada light, depois largou, brasileirinha, o Valdir era uma pessoa, excelente, pessoa comum, músico, eu conheci muito o Valdir também, tem até foto dele comigo, lá em casa, em Brasília, quando ele mudou para Brasília, o Valdir me chamava de garoto, eu conhecia ele, mas o Valdir, era uma pessoa comercial, ele tocava muito, tocava aqui, mas ele visava a música, como comércio, entendeu, agora tocava muito, tocava demais, tanto é que eu tenho uma passagem, quando eu gravei, o meu primeiro disco na S.A., eu gravei em 70, Ernesto Nazaré, foi até quando eu conheci o Valdir de Vida, eu estava na UBC, e o Dalton Foglu, foi que me lançou na S.A., Vitor, o Dalton Foglu, autor do Balada Triste, Balada Triste, e o Dalton, eu estava com o Dalton, na sala dele, ele era presidente da DAF, que era um braço da UBC, que é o membro brasileiro de compositores, da DAF funcionária da UBC, e eu estava lá, mas chegou o Valdir, e eu tinha acabado, tinha acabado de sair o meu disco, Del Rian, interpreta Ernesto Nazaré, de capa verde, na S.A.V. Aí o Dalton, o Valdir, me apresentou o Valdir, foi quando eu conheci o Valdir, me apresentou o Valdir, aí o Valdir, ele era muito assim, alegre, o Valdir era um cara, eu estava lá, eu conheci o Valdir, ele era muito mais alegre do que eu, aí o Dalton sabe, o Valdir, me apresentou esse disco aqui, toma para você, e coisa e tal, deu o disco aí, ele olhou, gostou muito do disco, leu a contra capa, que o Dalton tinha espírito, coisa e tal, fez aquela festa toda, ficamos ali conversando, coisa e tal, passou, ele foi embora, eu também fui, coisa e tal, passaram uns dias, eu trabalhava na, eu trabalhava na, na, na Embratur, na, difícil a noite, na Faça Maior, e eu saí na hora do almoço, desço a Rio Branco, quando eu chego depois, lá, na Rio Branco, lá embaixo, coisa e tal, perto até da UBC, enquanto que o Valdir vinha, subindo, eu estava descendo, o Valdir subindo, olha, olha aí, você está de parabéns, ouviu o teu disco, você é rico? eu digo, não, eu sou rico, não sou rico, nada, não vende, rapaz, é muito bom esse disco para música, mas não vende, você tem que gravar coisa para vender para o povo, para beber, era assim, entendeu? Tanto é que o Valdir, foi o único, o Valdir ficou rico com música, né? O Valdir ficou rico, brasileirinho, eu trabalhei na DAF, fui diretor da DAF, 18 anos, e o Valdir era nosso sócio, até, eu saí da DAF em 2010, até, quando eu saí, a família recebeu uma grana firme de brasileirinho, entendeu? Uma grana que, muito mais que qualquer compositor, quer dizer, o brasileirinho, até o anjo toque, tudo quanto é lado, depois o delicado, o delicado também foi outro que estourou, e o Jacó, o Jacó, não, sei lá, o Jacó, acho que ele ficou, eu não sei se ele ficou um pouco ressentido, com aquele sucesso do Valdir, porque a música, como música é fraca, né? O Jacó dizia isso, e toda, muita gente, muitos músicos, diziam, como música, é uma música fraca, né? Muito fraca. E estourou, fez aquele sucesso, caiu no gosto do povo, arrebentou, vendeu o disco pra caramba, foi pro exterior, delicado, foi caixinha de música, no Oriente Médio, o Valdir, tava na faixa de Gaza, com a caravana do Humberto Teixeira, quando ele chegou lá, que ele foi comprar um presente pra esposa dele, quando ele abre a caixinha de música, era delicado, a gente chorou até, isso, não esperava ter esse lance, a faixa de Gaza, pô, pra ver como é que são as coisas. Mas como música, era isso que o Jacó, ela conta, era que o Jacó se bate, eu não sei se ele ficou, aí outro me disse que o Jacó ficou meio assim, tipo inveja, gravava as coisas top, entendeu? Que nem o Jacó dizia, que eles gravavam, ele e o garoto gravavam música pra músico, é diferente, é outra coisa, música pra músico, garoto era outro, que gravava música pra músico, com os traóis multi-instrumentistas, que eram animais músicos. Então eu acho que foi isso aí, mas não houve nada de discussão, aí o Jacó dizia aquela som de latrina, porque o Norival Reis foi que fez aquilo, botou o microfone dentro do banheiro, e o Valdir Azevedo foi lá, deu aquela câmera de eco, foi o Norival Reis, que eu gravei com ele, porque o Norival conheci muito, e dava aquele reverb, porque a tecnologia não tinha, naquela época, recurso pra fazer aquilo. Então o que é que o Norival fez? Ele era um técnico muito bom, primeiríssima da Continental, primeiríssima qualidade, o Norival botou o microfone dentro do banheiro, do estúdio, e o Valdir foi tocar lá, deu aquele reverb. Aquele reverb é o melhor que vai estudar. É isso aí, dentro do banheiro, né? Entendeu? Então o Jacó dizia que era a som de latrina por isso, entendeu? Que era a som de latrina por isso. E fez o sucesso, mas não houve nada de discussão. O Jacó gostava do Pedacinho do Céu, o Pedacinho do Céu eu gostava. mais brasileirinho, delicado, essas coisas todas, esses negócios, ele não gostava, e eles falavam. Tanto é que o Valdir Azevedo tocava doce de coco. Não sei se ele gravou, mas ele tocava doce de coco, de Cavaquim, tocava muito bem. Entendeu? Ele tocava bandolim também, o Valdir tocou bandolim. Depois que ele passou pra Cavaquim, tocou violão tenor, violão americana que chamava. depois que ele passou pra Cavaquim. Mas não houve nada, esse negócio de... Uma vez se encontraram, no estúdio da... Foi quando... Eu tenho até esse depoimento dos dois, eu tenho depoimento do Jacó, tenho depoimento do Valdir. e aí só com os cumprimentários, só de... Muita gente inventa, muita coisa que brigaram, não sei o quê. Até comercialmente é bom, uma vez? É, a mídia, cai na mídia, só vai e fala. Falei mal, mas fala de mim, porra. Tem um disco, saiu metade de Valdir, metade de Jacó também, não é? É, eu vi. É, até esse disco também, mas foi depois que eles já tinham morrido, não é? Um discano, se eu não me engano, não é? Da cana, da cana, do morro. Já tinham falecido, porque o Valdir, acontece o seguinte, o Jacó, ele começou gravando na Continental, com Braguinha, com João de Barco, Braguinha, que era diretor da Continental, foi diretor e dono, foi de dono da Continental, dono da Toda América, editora também. E o Jacó foi gravar na Continental. O Jacó gravou, gravou treme-treme, gravou feia, gravou, gravou uns quatro discos, mais ou menos, que ele gravou na Continental. E aí, o que que acontece? Continental, a S.A. deve ter oferecido uma grana para o Jacó. Pois ele, o que que ele fez? Ele sai da Continental, que ele tinha feito sucesso com o Flamengo, aquela música do Bonfim do Oliveira, ele tinha feito sucesso com o Flamengo, na Continental. E o Braguinha não gostou, como o Jacó saiu da Continental. E o Braguinha começou a arrumar um sonista. Deu sorte que o Valdir tocava na Rádio Clube, depois Rádio Mundial. O Braguinha foi lá, atrás do Valdir, soube que tinha um rapaz lá tocando, ficava aqui. Chegou lá, chamou o Valdir Azevedo, porque o Brasileirinho não era nesse andamento, parece que o Brasileirinho era até em outro gênero, se não me engano. Eu tenho um depoimento lá, não me lembro agora. O Valdir conta isso. E o que que ele fez? É questão de sorte na vida. Ele foi lá, pegou o Valdir Azevedo, fez a proposta ao Valdir, o Jacó saiu da Continental, foi para essa é a vida. E o Valdir gravou o Brasileirinho, arrebentou. Pô, estourou. Entendeu? Quer dizer, é a vida, né? O cara deu sorte, sorte na vida, ficou rico. Botou um... A primeira... A primeira pagamento que ele... Conta isso no depoimento dele. O primeiro pagamento dele, botou num... num saco de coisa, de dinheiro, cheio de dinheiro, levou para casa, a mulher botou a mão na cabeça, parece que ele tivesse assaltado um banco. Ele conta isso, no depoimento que ele tem, que eu tenho em casa, de bom dia a dia. É questão de sorte. Foi isso. Daniel, alguma coisa também? Voltando lá atrás, uma curiosidade, você falou da velha guarda, do adversário do Pixinguinha, que a galera... Pegava o Ciclo e o Caneco. E não rolava de vez em quando um desentendimento, uma utilidade, alguma coisa... Você sabe que eu nunca vi. Nunca vi, sinceramente. O pessoal formava coisas, ficava coisas, mas todo mundo numa boa. Uma vez eu também, eu cheguei, foi até em 62, quando a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo. Eu estava... da Tijucana, eu acho que eu ia Tijucana. Já não me lembro se já estava lá. Foi, estava lá. Aí chegou a seleção, né? A seleção passou lá, uma turma toda, tinha... A turma toda passou lá, estava a vestiguinha, estava o governo lá. A governadora, aquele... Antes do... Depois, logo depois do acervo, antes do acervo, me lembro agora, esqueci o nome do cara, cabeça. Gente pra caramba, cheguei lá, isso aconteceu comigo. O... Eu conheci aquela turma toda da velha guarda, era garoto, porra, no meio deles, lá como estava, no meio deles. Aí daqui a pouco, o Valdemar, Del, toca um negócio aí, quando estava aí. Fiquei desse jeito, mas estava uma zorra generalizada, não, falatório, que Deus me lhe, pichiguinha, já chique de cana, porra, sentado na cabeceira, porra, aquela turma toda, aquela festa toda, aquele negócio. Aí o Valdemar, Del, toca um negócio, mas aí eu peguei meu bandolim, pô, eu não era, nem pra pegar, mas o Valdemar, acaba aqui, o Valdemar Mello, acaba aqui, tocava na velha guarda. Tava um mirinho, que era um bom violonista também, mas tomava uma firme, enfim. E aí, a turma era da pesada, não era mole, não. Então, se acompanhasse aquela turma, não era fácil. Aí, ah, essa década de 60, 62, esse foi 62, quando a seleção, até foi lá nesse dia, a seleção 62, hoje, cheguei a morrer em 73, morreu numa igreja, lá no Palacabana, morreu um infarto, infarto e morreu. e ele, aí, ele, ele, ele estava sentado na cabeceira, mas já cheio de, vamos, mas falando, o pessoal, aquela zorra toda, e o Valdemar, enchendo-me a paciência, vai me tocar, o Valdemar Belo, o Valdemar Belo, eu ia muito com ele, a Paquetá, a gente ia, via sexta-feira, com o Valdemar Belo, e eu ia muito com ele, para o Valdemar Belo, o Jorréu, o Tomal, a Montanifir, apedagem, eu não tomei, nem sei porquê, aí eu, aí eu, ia com o Reis, então, Valdemar Belo, aí chama minha pai, eu disse, Valdemar, com muitas zorras, vai me tocar, vai tocar, toca com a gente, aí não sei o que, aí eu tiro o calo, o bandolinho, aí estou afinando, quando eu for, tocar a bichinha, não, o garoto não vai tocar não, o garoto não, por favor, vocês vão ouvir bandolinho, com essas zorras todas aí, que vocês estão falando demais, aí não, o garoto não vai tocar não, não vai tocar não, não vai tocar o bandolinho, e não toquei, quer dizer, ele me preservou, eu não toquei, ninguém ia ouvir, sem microfone, sem nada, uma zorra, um falatório danado, e ele aí, não deixou tocar, não deixou, não deixou, ele era respeitado, respeitado demais, mas nunca havia, negócio de briga, não tinha isso, não havia nada disso, não havia nada disso, o ambiente assim, você consegue, descrever como é que era, o cenário, cenário e como, não sei lá, o bairro, como é que, como é que era, o ambiente assim, o ambiente era, não era possível, o ambiente era muito bem, o ambiente era, mas ali no lado do Bexiga também, não é? Como? Bexiga? 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 Mais demais, Bexiga? que eu morava, não entendi, não, não, o Bexiga, onde ele morava, é, o Bexiga morava na zona da Leopoldina, ele morava em Ramos, não é? a casa está toda, toda alterada lá, que agora parece que é uma ONG, não sei o que, e ele já tinha vendido aquela casa, não é? E até eu soube, ele até, ele até perdeu aquela casa, que ele teve um problema de, de coisa, aí teve que ir lá para o, para o, Cidade do Som, teve um apartamento lá, depois eu, eu fui com ele, eu fui na efeira para Jacarepaguá, porque logo assim que o Jacó faleceu, porque o Jacó foi na casa dele, na casa do Bexiguinha, e quando chegou em casa que faleceu, o Jacó ia fazer um disco só com música de Bexiguinha, e foi lá conversar com ele, na volta passou mal, teve infarto, faleceu na varanda, e aí ficou aquele negócio, várias versões, um falava que Jacó tinha ido lá, na casa do Bexiguinha, outros já diziam diferente, já inventavam coisas, entendeu? Aí o senhor Alvorinho uma vez, esse que, que era do Ceresteiro, da velha Guara, ela, ficou convido, que era amigo do Bexiguinha, conhecia muito o Bexiguinha, me convidou para mim na casa, me chamou para mim na casa do Bexiguinha, e agora tinha falecido, e aí eu fui com ele, o Bexiguinha morava na rua Pedro Téres, ali na Praça Cic, depois que ele mudou para a Cidade do Som, aí eu fui lá, cheguei lá com o senhor Amorim, conversamos, sempre com aquele paletózinho de pijama dele, que ele marcava aquele paletó de pijama, a dona Beti lá, e tal, aí ele atendeu a gente muito bem, falando de música, conversamos sobre várias coisas, com a gente, aí nós perguntamos a ele, sobre o caso do Jacó, ele disse, é, o Jacó esteve aqui, perguntou as músicas, mostrou o repertório que ia gravar, e saiu daqui, o senhor Ricardo passou mal, então foi verdade mesmo, isso que foi, não aquelas outras versões que falavam, disseram até que o Jacó tinha ido uma farra, com o doutor Davi, que era um advogado que tocava violão, que eu conheci muito também, uma farra aí de... quantas farras aí, as pessoas inventam muito, eles inventam pra caramba, quer dizer, e aí tinha parado, morreu assim, nada, ele morreu chegando em casa, ele chegou, veio passando mal no volante, e quando chegou em casa, ele morreu. Você vai falar um pouquinho sobre o Elisete Cardoso? Elisete eu só conheci na casa do Jacó do Porto Lima, eu não tive intimidade assim com o Elisete, mas eu toquei com o Elisete, só, nem tocava, eu via cantar na casa do Jacó, e depois eu fiz um programa dela, com ela, ela já doente, já estava meio do problema do estômago, ela morreu de câncer, ela já estava passando muito mal, eu fiz um programa dela com a TV Cultura, com ela, com eu, ela, eu acho que Maurício Carlinhos, seu nome grande, Pedro Amorim, eu acho que foi isso, foi a última vez que eu toquei, eu ia tocar com ela, mas o Régio Cardoso, diretor da Globo, ligou para mim, querendo reviver aquele programa que eles fizeram do João Caetano, Zimbo Tri, da Código Mano Vila e Elisete, isso foi na década de 70, o Régio Cardoso da Globo, ele ligou para mim, queria coisa, mas aí eu liguei até para a Elisete, disse assim, ah, mas eles não passaram dentro do meu escritório, para acertar a grana, o cachê, mas aí a Globo parece que não acertou com o Zimbo Tri, eu acho que pegou, foi o Zimbo Tri aqui em São Paulo, entendeu? Era isso que eu soube depois, então, aí o negócio rolou, eu toquei, depois eu toquei aqui no Sérgio Compeco, com o Zimbo Tri, em Carolina, toquei, toquei, e toquei, chega de saudade, mas, 80 anos, Dino, pode falar um pouquinho também sobre a volta do Época de Ouro, quando o Jacó... Ah, comigo, né? A volta do Época de Ouro foi o seguinte, a época de Ouro parou, né? Mas deixa eu terminar só um negócio do Pixinguinha aqui, como é que o Pixinguinha era, aí eu chegando lá, Pixinguinha falando e coisa e tal, conversou comigo, contou o caso do Jacó, que ele esteve lá e coisa e tal, aí o seu amor disse, aí já era meio-dia, quase na hora do almoço, aí o seu amor disse assim, Pixinguinha, nós vamos embora, e o seu amor estava de carro, e nós vamos embora, e está na hora do almoço, coisa e tal, aí o Pixinguinha disse, não, eu vou levar vocês até ali fora, eu vou levar vocês lá fora, lá na Praça Seca, na Praça Seca tinha o Chopão, tinha o Chopão na Praça Seca, que ele já era conhecido ali naquele Chopão ali, aí, pô, entrou no carro, foi comigo, seu amor disse, almoço do volante, mas chegou na Praça Seca, diz, armores, pô, estaciona o carro aí, vamos lá do Chopão, vão tomar pelo menos um chop, aí se for, o almoço está satu, estacionou o carro, tomamos um, eu tomei um chop, eu nunca fui decida, eu der beeni, muita coisa e tal, seu amor também, não, quem eu? Ah, isso foi logo após o Jacob, o Jacob faleceu, eu devia ter uns vinte e sete anos por aí, em que ela era, vinte e sete anos por aí, setenta eu tinha vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis anos, setenta, logo após a morte do Jacob. Aí tomamos um chope, tomamos um chope, o João Molino tomou um chope, aí conversamos, não tomei mais, ele já tomou um atrás do outro, depois aí o Amorim disse assim, cheguei, eu vou embora. Está na hora do almoço e coisa e tal, então, chego em casa, a mulher vai brigar comigo lá e coisa e tal. Aí saímos. Aí disse, Amorim, eu vou ficar mais um pouco aqui. Ficou lá vendendo chope lá no coelho e nós fomos embora e ele ficou assim, era uma figuraça, a gente nem dizia que era o gênio que era, era uma coisa fora do ponto. Mas sobre a época de ouro foi o seguinte, a época de ouro parou, o Jacob faleceu em 69, época de ouro parou, completo. Aí em setenta eu gravei com o Quinteto Vila Lopes, que o Dautovoco me viu tocando na Casa do Canhoto, que eu fui levado lá com um amigo chamado Elias, tocou com Altamiro, você entrava bem cavaquinho, inclusive, me convidou para mim na Casa do Canhoto, acho que era cinquenta e nove, sessenta anos do Canhoto, me lembro bem por aí, o Canhoto deu uma festa na casa dele na Rua Cisnei Maia, lá no Meia. Eu já conhecia o Canhoto, mas não tinha atividade, porque o Canhoto, você que olhava o Canhoto assim, parecia que era uma pessoa pedante para caramba, não era nada daquilo, pô. Você que olhava assim, sabe quando você olha as pessoas assim, você pensa que o cara é pedante, o cara é prosa, essas coisas assim, então eu tinha essa impressão do Canhoto que não era nada daquilo, nada mais, nada, 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 nada. Aí o Elias me convidou, eu fui lá na casa dele, cheguei lá humildemente com meu bandolins, aí estava o Meira, estava o Dino, estava a turma toda lá, o Orlando não estava tocando, estava como arranjador da Odeon, porque ele ficou anos e anos lá. Eu aí toquei meu bandolinsinho lá e coisa e tal, tranquilamente, uma toca a outra, o Orlando aí se entusiasmou, foi no carro, pegou o acordeão, começou a tocar comigo, e eu tocando, estava com a mão boa, ainda tocando sempre, aquela coisa, aquela coisa, o outro lá de Carapazó, tocava muito lá com eles, estava afiado. Aí tocando, tocando, aí o Dalton Fogler, esse que me lançou, me viu tocando, me chamou, você já gravou? Eu digo, não, gravei, aí me levou para essa evento, o Jacó tinha falecido na vaga do Jacó, lá, e o Romeu Nunes, que era o diretor da Vito, que gostava muito do Jacó, me chamou para fazer um teste lá na S.A., eu fiz o teste, né, S.A. Vito, ele aí mandou fazer esse disco, que tentou de uma noite, bom, fiz o disco, em 71, o César Biliga, quase ou menos 71, é, 71, por aí, o César Biliga querendo reunir o conjunto novamente, o conjunto Época de Ouro novamente, se eu topava de se reunir com ele para voltar ao Época de Ouro, porque o Jacó fazia um show na casa do Ministro da Aeronáutica, não sei se era Márcio Sousa Mela, era na época da ditadura, não sei se era ele, era do Galeão. Então, o Jacó fazia um show lá na casa do Márcio Sousa Mela, eles faziam um show lá e o Jacó se manda fazer. Ah, vai ter um chamar a gente para fazer, mas o conjunto estava desarmado, depois você topa fazer, eu digo, topo. Aí, chamou o Dino, Dino tocou, chamou o Jonas, chamou o Damasco, que já era do conjunto, o Carlinho tinha saído já com o Jacó, que o Jacó, antes de morrer, eles iam a Portugal, né. O Jacó morreu, estava ensaiando para ir a Portugal com a Elisete, quando ele faleceu. E eu vi, já não era mais o Carlinho, era o Jacó, era o Damasco, quer dizer. E aí, o Gilberto não quis continuar, o pandeirista, não quis. Aí, o Celas chamou o Luna, que já tinha tocado com ele na Rádio Mauá, na década de 40, por aí, com o Jacó tocou lá, 40 e pouco. E nós chamou a venda de Castro de Cintra, para fazer lá na cara do ministro, o show com a Aldete Soares. Aí, nós fomos fazer um show. Fizemos o show lá, eu fui de mando língua. Aí, passou. Acabou ali, não nos reunimos mais, não saímos mais, nem nada. Acabou aquele show, foi e tal. Passaram uns meses, o Celas me lembra novamente que o ministro tinha chamado novamente para fazer um show. Outro show lá. Aí, nos reunimos, mas aí o Luna não quis continuar no pandeiro. Aí, eu levei o Manuel Rigor, que não era padelista, era violonista, mas quebrava um galho de pandeiro. E o Celas chamou a Abel Ferreira de clarinete e chamou a Lisete. Aí, falou, vamos fazer esse show. Acabou o show, aí o Celas disse, vamos ver se a gente se reúne para o conjunto, para continuar. O Celas faria, pai de Paulinho da Viola, para quem não sabe. Então, para a gente continuar com o conjunto. Aí, começamos assim, mais esporadicamente, porque o Dino tinha muito trabalho. O Dino tocava pra caramba, gravava muito. Então, só quem tocava mais, quem ensaiava mais, era Damásio César, eu, Jonas e o pandeirista, que aí o Dino levou o Jorginho, chamou o Jorginho para ficar no conjunto. O Jorginho topou. Também gravava muito, mas eu e o Jorginho a mais. Quando chegou em 73, o conjunto estava meio parado, mas a gente só tocando na casa de um, na casa de... Para não perder o contato, né? A gente se reunia e tocava na casa de um, na casa de outro e coisa e tal. Em 73, Paulinho da Viola armou um show com o Sérgio Cabral no Teatro da Lagoa. Um show chamado Sarau. E chamou o conjunto, época de hoje, para fazer. Tudo com Copinha, com Alto Medeiros, com Cristóvão. Cristóvão Bastos, pianista, né? E viseu de bateria. Quer dizer, um show, aquele show marcou demais. Com uma coisa informal. Uma casa cheia de quarta a domingo, no Teatro da Lagoa. Nós ficamos dois meses em cartaz. E o Paulinho da Viola, que é devagar, quase parando, negócio de show. Ele faz um show aqui, ele descansa três meses para fazer outro, né? De linho, também, de contrabaixo. Mas era o conjunto do Paulinho, mais época de hoje. Então, aí, o maior sucesso, o cenário do Alfredo Bito, que o João conhece, um grande arquiteto. Naquela época, então, ele estava novo, estava no áudio. Ele fez cenário, telão, de chorões, papo falando. Uma coisa muito legal, bem feita para caralho. Conclusão, nós fizemos aqui o maior sucesso. Depois, fizemos em Curitiba, Porto Alegres e São Paulo. Fizemos em São Paulo o Teatro Baneirante, uma semana. E, dali, o que aconteceu? Deu uma... O choro teve uma... Porque o choro nunca teve uma moda, né? O choro nunca... Também é bom. Porque se entra na moda, quando sai da moda, acaba, né? Então, o choro nunca acabou por isso. Porque sempre tem uma chama, né? Ele sempre fica ali. De repente, ele melhora, de repente, ele piora, vai para baixo e continua. Ali, naquele show, eu gravei. Sozinho, fui chamado para gravar na Odeon. Um choro de sempre, um CD com um LP que eu fiz. Gravei com Época de Ouro na Continental. Botamos uma música na novela, que é o boêmio, né? Banacleto de Medeiros, que foi para a novela das oito, Pecado Capital, naquela época. E foi assim que eu fui para a Época de Ouro. Fiquei na Época de Ouro até 1977. Em 1977, eu saí da Época de Ouro. Fui trabalhar com a Clara Nunes. Trabalhei com a Clara Nunes no teatro, quando ela inaugurou o teatro dela. Até, naquela época, o Paulo Sérgio Pinheiro era o marido dela, né? E... Era uma pessoa espetacular. Nossa senhora! Catava pra caramba, bem, correta. E é uma coisa... Coisa tremenda. Inaugurei o teatro dela com outra formação. Já não era piano, sax, conjunto no samba. Bateria, contrabaixo. Eu fui... Eu tava de Baduri. E aí, logo em seguida, eu fiz o meu conjunto, quando terminou a temporada do teatro. Ficamos sete meses, né? Fiquei com a Clara sete meses tocando. Terminou a temporada. Eu fui chamado para acompanhar o Silme Calda, na Festa da Cultura. A Terezinha de Blas, que era uma produtora lá do... Eu trabalhei com ela num projeto recordando quatro anos depois disso. Ela já me conhecia e me chamou. Ligou pra ler. Pô, você podia acompanhar o Silme... Arrumar um conjunto para acompanhar o Silme Calda? Eu digo, eu não tenho conjunto. Fala que o pessoal... Não, mas o pessoal da época não pode. O conjunto que... Que ia desistiu quando soube que era o Silvio e desistiu. Porque o Silvio dava bronca, né? Queria... O Silvio era enjoado pra caramba pra acompanhar ele. Não era fácil. E ele queria que fizesse as... Ele tocava violão. Queria que fizesse as harmonias que ele... Que ele queria, né? Ele... Ele falou, eu ia soltar no livro, já dava bronca. Não era fácil. E o conjunto aí correu, né? O conjunto que... Foi o que aconteceu com o Silvio na festa da cultura no Maracanazin e correu. Aí eu digo, pô, mano... Aí eu fiz um conjunto. Eu chamei o... Dei sorte. Chamei o Damásio, que já estava acostumado com o Silvio. Porque ele frequentava muito a casa do doutor Amaury lá no Lins. Era muito amigo do doutor Amaury. E quem ia acompanhar ele lá era o Damásio Manuel. Acompanhava o Silvio Calda lá. Ele ficava tomando uísque. E tomava um litro de uísque a noite inteira. Pô, cantando. Seresta, né? Silvio Calda. Ficava na casa do doutor Amaury lá no Lins. Ele era um cardiologista que morava lá. Amigo do Silvio. Aí eu peguei os dois. Peguei um cavaquinho. Um jurinho de cavaquinho. E peguei um bandeirista. Quando o Silvio chegou, que viu os dois violões, ele criou uma nova, né? Porque ele era enjoado pra caramba. O Silvio não era fácil não pra roubar. Aí ele... Titinho. Aí ele ficou... Eu ligo, coisa e tal. Assim eu fiz meu conjunto de noite carioca. Fiquei até... 1900 e... Um conjunto mesmo atuando pra valer. Até quase 2000. Em 1988. Ainda mais faleceu em 92. Manoel faleceu antes. Aí ainda botei o Walter. Botei o... Depois aí já fui já... Já me aposentando devagar. E o João agora que... Que me motivou pra fazer o Lucas. Também me motivaram. Ficou muito imperial pra me voltar pra... Tocar algumas coisas. Eudel. É... Alguns vereadores falam que eu estou numa época... Deu uma caída, assim. Deu uma parada. Talvez a gente ainda tem razão disso aí, né? Antes, em 73, estava muito caído. E... Eles, esses mesmos curadores, creditam a volta do choro ao sobaco de cobra. É, o sobaco de cobra foi outro lugar. Você participou do sobaco de cobra e ele teve essa importância toda mesmo? Teve. O sobaco de cobra teve também. O sobaco de cobra. O sobaco de cobra já foi um pouquinho na frente, né? O sobaco de cobra foi em 73... Seis... 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 O sarau foi em 73. Já três anos antes. Subaco de cobra eu nunca fui. Conhecia, por exemplo, Joel. Conhecia o Joel. O irmão do Joel mais velho. Eu tocava com Joel. Com o Joi. O Joi que me apresentou o Joel. Inclusive. O Joel não tocava nem bandolim. Tocava cavaquinho. Final de bandolim. Aí o Horacique deu a ele uma roda de choro. Nós tínhamos lá na praça do Javier Brito. Que o Joel ia. E aí o Meira. Que tinha uma juizinha também. Na casa do Horacique. Era um funcionário da justiça. E ele dava uma roda de choro lá quase todo domingo. E o Joel frequentava lá. Depois veio o sobaco de cobra. E aí começou aquele sucesso do sobaco de cobra. E eu nunca fui no sobaco de cobra. Quando eu tive a oportunidade de ir no sobaco de cobra. Foi cortada a minha ida. Pelo seguinte. Porque o Dino me convidou para ir no sobaco de cobra. Com ele. Aí eu nunca tinha ida. Porque eu tinha outros lugares. Tinha muita roda de choro. Muitos lugares para ir. Entendeu? Tinha uma carepa agora cheio de... Tinha tido da velha agora. Na casa do Filinto. Porra lá em Madureira. Na colher de Oliveira. Pô. Ainda estava vivo ainda. Depois ele faleceu. Quer dizer. Era muito lugar. Então não dava tempo. E eu falei. Tipo. Para ir para o sobaco de cobra. Eu já tinha carro. Mas eu ia para o outro lado. Então não tinha essa oportunidade. Aí um dia o Dino me convidou. Vamos lá para o sobaco de cobra. E eu vou. Vamos lá. Aí ele disse. Ó. Vou marcar contigo na casa do Betinho. Aí ele me deu o endereço. Eu não conhecia esse Betinho. Betinho era um cara magrinho. Até eu conversei com o Joel. Outro dia eu estive com ele. Um cara que era dono de uma casa de imóveis. Não sei o que. Ele tinha uma casa muito boa. Lá na Penha. Lá em coisa e tal. E gostava do subaco de cobra. E o Dino disse que a gente ia almoçar. Inclusive na casa do Betinho. Marcou comigo lá. Na casa do Betinho. Aí eu cheguei na casa do Betinho. Daqui a pouco quem chegou? Abel. Abel Ferreira. Maravilha. Na casa do Betinho. Conclusão. O Betinho me deixou a gente sair de lá. Nós não fomos para o sobaco de cobra. Pô. Então eu não conhecia o sobaco de cobra. Ficamos tocando na casa do Betinho. Nós três tocando. Eu Dino e Abel, pô. Ficamos almoçando. Ficamos a tarde inteira lá. E o sobaco de cobra. Como daqui ali. Uma esquina ali. Mas ele me deixou a gente sair. Foi fechado para os vizinhos. Fechado para o Betinho que fechou. Eu não conhecia o sobaco de cobra. Mas foi um sucesso. O Rafael Rabelo frequentava lá. Tico Tico frequentou. Foi um sucesso. E também contribuiu para a volta do Chora também. Eu escutei um ódio do Jacó tocando Carolina no Chico Noir. E ele fala muito bem do Chico Noir. Ele fala que era estrigador. Ele enxergava uma potência muito grande no Chico. Ele falou que o Chico era um músico que ia atravessar os séculos. O Chico no Chico no Chico no Chico. Será que ele de repente nos falasse um pouco sobre essa relação. Como que o Chico e o Chico era envolvido nas formas do senhor? O Jacó conhecia o Chico assim. Porque o Chico foi na época que o Chico apareceu. O Chico apareceu na década de 60. No início, né? Por aí, né? Festivais, coisa e tal, banda. Com a música banda, né? Que coisa que ele ganhou, né? E qualquer coisa vocês me corrijam aqui. Porque cabeça... Mas eu acho que foi isso, né? O Chico apareceu por aí. Mas o Jacó gostava muito do Chico. Gostava... Não era só o Jacó, não. Muita gente gostava do Chico. O Chico é um extraordinário compositor. Como cantor, pra mim, não canta nada. Mas como compositor é fora de série, né? Só daqui a não sei quantos anos vai nascer outro. Inclusive, o Chico fica urbano, né? É. Igual o Chico, só daqui a não sei quantos anos vai nascer outro. Pra mim, na minha opinião. E eles diziam isso também. O Jacó dizia isso. Outro que o Jacó gostava era do Lobo. Do Lobo também o Jacó gostava. Canto Triste, ele disse que ia gravar. Não chegou a gravar. Canto Triste, ele já gravou. Já a Nascimento gravou. Já gravou, né? Mas o Jacó não chegou a gravar, né? O Jacó pretendia fazer um disco só com essas músicas. De Chico Buarque, de Tom Jobim. Mas na base do regional, entendeu? Ele ia fazer aquilo na base do regional. Não sofisticado, de coisa, nada disso. É, o que ele ia fazer na base do regional. Exatamente, né? O Jacó era gravando aqui o que ele é. Pelo de Ouro e Convidado, né? Fizeram dois, dois... Dois discos assim que intercadam. É, fizeram, né? Fizeram, né? Muito bom. É. Exatamente. Então, o Jacó tinha essa pretensão de fazer isso. Ele gostava muito do... Pô, é Tom... Não era só ele. Muita gente. Silvio Calder ouviu falar muito bem do Chico. Vários. É, fora do Sérgio. Não, pô. Fizeram, hein? Chico, Tom Jobim, Vinicius. Isso aí é... É outro departamento, né? e a relação com os músicos de São Paulo nessa época a relação com os músicos de Choro de São Paulo nesse momento dos anos 70 e pouco não, de vocês mesmo sim ah sim, tivemos sempre muita relação com a parte de Choron Isaías o Dauri eu conhecia o Dauri morreu acho que uma década de 80 mas o Dauri muita gente o conjunto dos Isaías que muitos já faleceram tocavam com eles que eu conheci muito Zequinha, muito meu amigo, padeirista São Paulo, Meraldino Salles conheci muito o Portinho eu só conheci de nome grande planetista, conheci de nome Evandro, Carlos Coiales e tantos músicos que a gente gente finíssimo Choro hoje excelente entendeu tinha uma relação muito boa amigos assim a gente encontrava sempre uma coisa sempre uma reunião muito agradável e o Jacó ele dizia que tocava mais em São Paulo que no Rio tocava mesmo tocava muito mais em São Paulo que no Rio muito mais eu vi uma entrevista sua se eu tiver errado me corrija nas primeiras aulas do Jacó ele te ensinou e viu sua postura na hora da faca e corrigiu tem até uma entrevista do Jacó que eu acho muito emblemática que pergunta para ele se o bandolino era diferente ele diz que o bandolino é diferente sou diferente ele fala sobre a questão da postura a primeira vez que eu estive lá ele me botou numa cadeira assim mandou cruzar as pernas eu agora nem cruzo mais por causa da minha coluna porque eu tenho duas próteses aqui não posso nem cruzar a cirurgia já há algum tempo mas eu cruzei as pernas parecia até que eu ia tirar uma foto aí botou o bandolino aqui quem conhece não sei se alguém conhece aqui o método Cristóforo é um método francês de bandolino que foi traduzido para português eu tenho esse método eu não sei nem se existe eu acho que nem existe tem dois volumes o primeiro e o segundo volume eu estudei o primeiro só o segundo eu não cheguei a estudar porque o Marci faleceu eu também não tinha muito tempo comecei a trabalhar só estudei o primeiro volume do Cristóforo o segundo eu tenho lá em casa e não estudei mas o Cristóforo era assim então o Jacó quis que eu não sei eu tinha aquela postura eu tinha uma mania que eu desforcar um pouco o dedo aqui para tocar e ele aí que corrigiu isso me contou disse que não os dedos tem que ser perpendicular não sei o que mas são coisas que a gente corrige eu estava no início eu tenho para corrigir mas o pé não corrigi não o pé não me engano o pé não me engano o meu pé eu continuo batendo o dia até hoje não teve jeito Rafael, quem você fala naquele disco que você fez com ele ou não? Rafael? Rafael foi eu conheci o Rafael com 13 anos por aí mais ou menos a Luciana a Marciana a Marciana você não parece que é 2 a coisa 3 anos Marciana ele não sei mas por aí Rafael foi o seguinte eu estava fazendo um show no Teatro Casa Grande com a época de ouro e aí o Luiz Otávio o Luiz Otávio chegou lá depois que nós acabamos o show com o Arthur Moreira Lima época de ouro com o Arthur Moreira Lima eu era eu era banconilista da época de ouro na época aí terminou o show aí o Luiz Otávio chegou lá que eu não conhecia o Luiz Otávio eu ouvi o Luiz Otávio eu queria te convidar uma roda de choro lá na casa do 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 seu Machado pai do Afonso eu não conhecia Afonso Afonso estava começando também a tocar bandolim Afonso Machado estava começando e eu queria que os convidarem para você ir lá não sei o que eu vou lá marca o dia eles não entendo nada eles marcaram comigo aí eu fui fui lá na roda de choro aí quando eu cheguei foi apresentado lá o seu o Machado, que era o pai do Afonso, né, aí ele falou comigo, conversou muito comigo, ele conhecia o Jacota ali um pouco, né, não tinha muita intimidade, mas conhecia o Jacota, ele aí disse para mim, né, aí tinha um casal assim, sentado assim, no campo, o garoto o violão era maior que ele, né, ele sentado assim, com lourinho, né, com aquele violão na mão, coisa e tal, e a Luciana do lado também com o violão. Também os dois, com violão na mão, a Luciana é mais velha do que ele, aquele casalzinho, aí o senhor Machado disse, model, preste atenção naquele menino lá, aquele menino lá fora de série, o violão, aí mandaram ele tocar, né, ele não acompanhava nada, ele só assolava, aí ele tocou, me lembro até a música que ele tocou, tocou Brejeiro, de Nazaré, de violão, aí tocou, eu vi que ele tinha uma facilidade tocando, aí eu falei para o senhor Machado, aí eu cheguei para ele e disse assim, o Rafael, ele disse que era Rafael, coisa e tal, o pai dele, o avô dele parece que tinha sido músico, se não me engano, aí o pai dele não foi músico, não conheci muito o pai dele, mãe, o pai dele já faleceu, aí eu digo, escuta, você está estudando com alguém? Estudando violão? Ele disse, não, não estou, minha mãe está querendo um professor, mas eu não consigo, coisa e tal, eu digo, olha, eu não tinha mais um professor, tanto é que ele dizia até o final, coisa ele dizia que eu fui o responsável pela carreira dele, porque, aí o que eu fiz? Eu me dava muito com o Meira, né, o regional do Canildo foi professor do Baden, ensinava muita gente, o Meira era um excelente professor, o cara foi professor do Maurício Carrilho, o Meira, aí eu liguei para o Meira, eu digo, Meira, tem um cara, a gente chamava ele de meu avô, a gente chamava ele de meu avô, ele era muito mais velho que a gente, aí eu digo, o Meira, tem um garoto aí, que eu vou mandar para você, falei com ele e a mãe dele vai me ligar e ele vai aí para você, para você ensinar ele, mas você vai gostar muito dele, eu vi aqui na casa de um amigo aqui, tem um talento incrível, aí o Meira disse, olha, para mim, vou fazer um teste, se não tiver vocação eu não ensino, hein? O Meira falou para mim, se não tiver vocação eu não ensino, vou fazer um teste, eu digo, você vai fazer o teste, você vai gostar. Aí a mãe do Rafael ligou para mim, eu dei o telefone do Meira, entraram em contato, o Rafael foi estudar com o Meira, começou a estudar com o Meira, coisa, estava pouco, aí o Meira me ligou, o Meira me ligou e disse, pô, o garoto é um gênio, o garoto é bom demais, muito bom, estou ensinando ele aqui, passou um tempo estudando lá com o Meira, não muito, porque ele teve um progresso assim, fora do comum, né? Tem uma coisa assim, ele subiu assim, de uma tal maneira, já com poucas aulas ele já estava já voando, né? E aí foi assim, o Rafael foi assim depois, ele foi, aí começou a entrar no meio, conheceu outras pessoas, né? Conheceu Radamés, com o amigo de Radamés, em Átria, conheceu Copinha, conheceu outras pessoas, e foi isso de novo. Depois ele fez, 17 anos, aí eu era amigo dele, a gente se telefonava, quase sempre, até quando meu filho nasceu, ele estava contando até o João, ele ficou sem jeito lá na minha casa, quando meu filho Bruno, que estava com 34 anos, nasceu, ele foi lá na minha casa, né? Aí ele conversando comigo na minha casa, ele fumava pra caramba, o Rafael fumava muito, desde cedo. Ele queimou meu sofá, caiu um cigarro em cima do sofá e fez um furo no meu sofá da... Porra, ele ficou, rapaz, tipo, o que é isso? Relaxa, porra, não tem problema, cara. Quando a filha dele nasceu, a mais velha, ele foi até no lançamento do filho da... Filha dele mais nova agora, eu não sei disso. Eu fui no, quando a filha dele mais velha nasceu, que é mais ou menos mais nova, que o meu filho deve ser uns 33, por aí a filha dele. E eu aí fui no, na... quando a filha dele nasceu. E ele era assim, o Rafael estudava que nem um louco, estudava pra caramba. Cheguei na casa dele uma vez, ele estava no dia, até nesse dia que eu fui ver o nascimento da filha dele, quando a filha dele nasceu, pô, ele ficou com a partitura aqui, com a partitura constante aqui, um monte de música, pô, ele me atendeu lá, ele morava lá em Copacabana. Aí eu digo, pô, tá estudando? Ah, tem que... ele falava assim, ah, tem que estudar, que senão o cachimbo cai, né? Tem que estudar, senão o cachimbo cai. Pô, só me vi estudando, cara, o cara estudava muito alto por dia. Pô, eu era uma doida. Mas era um espetacular. Foi uma perda, música brasileira foi uma perda que eu... Incrível. Rafael durou muito pouco, pô, 33, né? Ele faleceu, de ter três anos, né? Pô, e uma pessoa... Você não chegou a conhecer, né? Não. Quando chegou, ele morreu em 95, não é o ano que a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, já dele, faleceu uns dois, três meses depois, sei lá, por aí. E ele, fora de sede, né? Quando eu gravei o Inédito, em 80, eu tive uma surpresa muito grande com o Rafael, porque a vida da gente, eu tocava muito, eu trabalhava em outro lugar, eu trabalhava na Batu, eu tocava, né? Eu vivia com o outro tacar pra lá e a gente não tinha tempo, né? De se encontrar, de fazer coisas. E aí, ele também já estava começando a despontar, né? E aí, coisa e tal. E eu, aí, tive o convite pra gravar o Inédito de Jacó do Bandeira, que a Dona Dívia me deu as músicas inéditas do Jacó. Quando o Jacó fazia assim, ela me deu as músicas inéditas dele pra gravar. Aí, eu, falando com a Lígia, filha do Donga, que era, vai ter minha madrinha de casamento, e eu disse à Lígia que eu estava com aquelas músicas, mas essa é a Vitor, o Pedro Cruz me embromou, me embromou, me embromou, me embromou e nada de sair a gravação, entendeu? Eu fui lá e mostrei. Não, vamos fazer esse disco, vamos, porque ele tinha interesse de editar aquelas músicas, editou, mas não fez o disco, né? É um negócio de jogada, de começo, fogo, cara. E aí, me embromando, hoje, amanhã, hoje, amanhã, eu falei com a Lígia, encontrei com a Lígia, filha do Donga, e ele falou, é, o assunto é esse, assim, assim. Aí, ela falou com o Homero Ferreira, que era cunhado do Chico Guarra, que era o marido da Cristina, já faleceu também. Aí, o Homero ligou pra mim, olha, você está com esse material aí, eu digo, estou. Estou com esse material, estou querendo fazer um disco, Pedro Cruzvaldo está me embromando até hoje, não faz, pô. Eu digo, não, vamos ver isso aí, pô. Vamos, vamos a São Paulo, marcou comigo. Aí, a São Paulo, está vindo a São Paulo. Aí, eu vi a São Paulo com ele, fomos na Eldorado, a Luiz Falcão, que era diretora, na época, da Eldorado, mostrei o trabalho, junto com o Homero, o Homero, o produtor do disco, mostrou, e coisa e tal, conversamos, e disse, está fechado, fechado o disco. Não tem problema, vamos fazer o disco. A Luiz Falcão. Nada, aí eu deixei pra lá o negócio da RCA, porque eu tinha interesse também de gravar na RCA, porque o Jacob foi da RCA, e eu gravei um disco na RCA, e o meu interesse era grande, era um gancho, né, por gravar as músicas inéditas dele, na gravadora que ele ficou vários anos, né. Era um negócio, mas daí não deu, aí fiz na Eldorado, fiz aí, fiquei em São Paulo uma semana, dez dias, fiquei, fiz o disco aí. Aí eu chamei, eu não tinha sete cordas, porque o Voltaire, que era o meu sete cordas, que foi o meu sete cordas, tinha saído do meu conjunto. Eu só tinha dois seis cordas, era o Damás e o Manuel, e eu queria botar o sete. Aí eu falei com o Dino, mas o Dino aí, eu não sei se foi um ressentimento, porque eu saí do conjunto, época de ouro, naquela época, aí eu disse, não, posso, coisa e tal, papapá, não sei se ele ficou meio mordido, porque eu saí, aí a ciência, aí eu chamei o Rafael, Rabelo, liguei para o Rafael. O Rafael tinha 17 anos, mas eu não via de algum tempo, né, eu não estava sem contato com ele. Eu tive uma surpresa enorme, porque o Orlando Silveira fez oito arranjos, e eu com o Damás, nós fizemos assim, o Orlando escreveu para o Valer Bello, e eu com o Damás não, nós fizemos assim, ensaiando, né, troca-troca, né, faz isso, faz aquilo, coisa que passava para a turma, para o Capaquinho, por coisa, aí o Rafael veio, marquei o ensaio. O Rafael estava lendo pra caramba, com o primeiro ensaio, com o primeiro ensaio, com aquela foto ali, está ali, o primeiro ensaio, está vendo ali? Olha ali a foto, e o conjunto ali, aliás, ele novinho com 17 anos, embaixo? É, aquela foto ali no meio, aqui, ó, segunda, essa aqui, segunda? Essa aqui, ó, essa, olha ele aqui, 17 anos, calotinho, olhinha pra caramba, botou na frente, saiu, mandando ver, aí, ensaiamos, e coisa e tal, vamos para São Paulo, gravar o disco, viemos para São Paulo, aí eu fiquei junto com ele, no mesmo apartamento, no mesmo apartamento, nós dois, ficou outro lá, depois, o conjunto espalhou lá, eu fiquei junto com ele, no mesmo apartamento, aí fizemos a primeira base, né, no outro choro lá, gravamos a base, que depois ia botar, eu gravava de guia, depois ia botar, o bandolinho pra valer, tinha os outros instrumentos, flauta, soco, flauta e sol, enfim, os outros instrumentos, aí eu ia gravar um chorinho na praia, do dia seguinte a base, do dia seguinte, né, aí eu estou com ele, conversando, depois nós já tínhamos gravado, chegamos, jantamos, depois, depois, antes de a gente dormir, eu fiquei com ele, ele sentado na cama dele, assim, eu sentado na minha cama, e eu trocando ideias sobre a gravação, o que nós fizemos, e coisa e tal, aí eu digo, Rafael, eu estou com uma ideia aqui, cara, ele disse, o que que era? O Jacob gostava de centrar, pô, vamos gravar o chorinho na praia, amanhã, você vai fazer o seguinte, eu vou soltar para você, você vai improvisar em cima, na hora lá do, eu vou falar com o Orlando, eu estava dirigindo, Orlando Silveira, estava dirigindo a gravação, aí, ah, não, eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso, não sei o que, mas vai, rapaz, tu vai fazer, eu não sabia que ele ia fazer, né, pô, eu digo, vai, você vai fazer, cara, você, pô, eu vou largar para você, na hora lá, você faz, pô, o que fosse, vier na tua cabeça, tu vai fazer, pô, faz, se der certo, se não der, corta, apaga, pô, a gente vai largar para você, e você faz, aí, falei com os outros, o pessoal, falei com a turma toda, aí, fomos para o estúdio, né, gravando, aí, falei com o Orlando, eu digo, Orlando, vou soltar para o Rafael, vou deixar com o Rafael, ver o que ele vai fazer aí, vamos na técnica, aí, rapaz, soltei para ele, de cara, foi a primeira, esse sol, foi a primeira que ele fez, foi de cara, quando ele, coisa, o Orlando, ele fez assim, pô, vai ficar essa aí, foi a primeira, esse proviso que ele fez, foi a primeira, ele não fez a segunda vez, não, foi de cara, parece que, pô, ele troca o seu promovido dele, pô, ele tocou aquilo ali, fez, pô, aí, para não, aí, o Gravan foi uma coisa, né, eu digo, ficou essa daí, pô, pô, não tem outra, o Orlando, não, fica essa, aí, ficou, foi uma coisa, ele fez aquilo, e tocou para caramba, tocou muito bem, aí, para não haver a ciumeira, para não ter ciúme, cara, que tocava muito bem, também, aquele ali, Damásio, era um segundo violão, fora de série também, guitarista de baile, solava com uma facilidade danada, improvisava para caramba, para não haver a ciumeira, só, eu, aí, o que que eu fiz? vamos terminar, se não, fica até amanhã, né, não, continua, depois faz uma roda, começa a tocar, eu preciso de uma correia, só vou terminar isso aqui, já, não, não, só ele pegar a correia, não, pode continuar, depois ele começa a tocar, já fica, só ele que beija, eu cheiro, então o João correia, sem a correia, já, já, só vou terminar aqui, para não haver a ciumeira, o que que eu fiz? Chamei o Damásio, disse assim, Damásio, quebrando o galho, você vai fazer um improviso aí, quebrando o galho, põe o nome é nó, pô, som meio, tô meio chato com a violão, coisa e tal, aí ele disse, tá legal, eu sei que se eu não desse para ele, para ele fazer um negócio, que o Rafael, porque isso tem muito, também de música, música tem demais, entendeu? Então, e ele era meu amigo, pô, de, com esse Damásio 61, pô, tocou sempre comigo, pô, cara, está aí, um músico, uma criatividade, fora de, não tem, não, 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 uma época ele bigode, outra época sem bigode, mas ele fazia, ele não queria, ele podia tocar sétimo, mas ele disse, só fazia segundo, só fazia segundo violão, ele não queria fazer outra coisa, só queria fazer segundo, só primeiro, ele, podia até fazer primeiro, também, que ele tinha capacidade para isso, mas ele só queria fazer segundo, violão, pô, entendeu? Mas aí, aí eu deixei para ele, ele fez aquele bonito solo, quebrando o gás, para ele, ele foi, larga para mim, aí ficaram os dois, os dois solos ali, no método da foca, que vai embora, aí ficaram empados, o outro problema. Você conviveu com o Edu Danaita? Com quem? Edu. Ah, Edu eu conheci, eu só vi uma vez nesse disco, ele foi no dia que eu estava mixando com o Orlando, na Eldorado, ele aí foi lá, porque ele fez um disco também na Eldorado, né? E aí eu conheci, o Edu era fabuloso, o Edu, eu não tive assim, intimidade com o Edu da Gaita, né? Mas me disseram que o Edu, ele não conhecia nada de música, tocava de ouvido, né? Nada de música, mas tocava demais, ele tocava concertos na gaita assim de... O Dalto que me contou, o Dalto era muito amigo dele, o Dalto Fogo, que o Dalto Fogo foi contrabaxista na noite de Copacabana, tocou com vários músicos, tocou com o Cicó, com o conjunto de baile, né? De boate de Copacabana, o Dalto Fogo tocou na Cabajá, o Dalto era contrabaxista, o autor do Balada Triste foi que me lançou. E o Dalto foi muito amigo do Edu, e o Dalto que contava isso. E o Edu, ele tocava assim, concertos na gaita, ele não sabia uma nota de música, tinha uma memória fora do comum, era fora de sério. Uma vez o Rio do Hora ficou admirado com ele, com o Copacabana, embaixo assim de uma marquisa, ele tirou a gaita, mandou ver perto do Rio do Hora. Você acha assim, depois de vista comercial, o que vai acontecer com o Cicó? E o comércio da música digitalizada, agora, no show, tem um quarto? Eu acho que isso aí é uma mudança, as coisas vão mudando muito, dizem que o CD vai acabar, dizem, a tendência, quase por um negócio de internet, digital, essas coisas aí, dizem, eu não sei, eu não acompanho muito bem isso, mas eu já vou falar que a tendência é o CD acabar, que nem o LP acabou, que nem aqueles outros, que no 78 acabou, a K7 praticamente acabou, mudança aí, que a gente não, o futuro não é, a gente prevê, não pode prever, mas a tendência é essa, e a pirataria, infelizmente, é que complica um pouco, e a pirataria, os alfôs, não se perdem, não ganhou, mas é isso, terminamos, ou mais alguma coisa, então, muito obrigado, e você já tocava com Goiás? Goiás, muito, toquei com Goiás, toquei muito com Goiás, Goiás tocava flauta muito bem, mas também contava mentira, bem pra caramba, o Rafael, estava falando, de 16 anos, quando ele começou, ele tocou com o Poiares? Tocou com o Poiares, o Rafael tocou também com o Poiares, tocou, tocamos juntos até em Brasília, eu tive o privilégio, de tocar com o Rafael, e o Poiares juntos, em Santo André, numa churrascaria, ele tinha 16 anos, como você falou, ele Poiares, e o pessoal vinha do Poiares, o Poiares tocou com todo mundo, o Poiares era um flautista de chorão, não conhecia nada de música, tocava de ouvido, mas improvisava, tirava introdução, fazia contracanto, tocava com Orlando Silveira, no Regional do Caioto, que eu via o Regional do Caioto tocar, eu ia pra lá, eu, Cicinato, Niquim e Evandro, a gente assistia a noite brasileira, com o Cid Moreira apresentando, o Cid Moreira, que hoje nem trabalha mais na Globo, quem apresentava é o Cid Moreira, então o Poiares ficava aqui, porque o Altamiro era criança, quando o Altamiro tocava com o Caioto, era criança, era Jacó, Caioto, Altamiro, Jacó, Orlando, Altamiro, e fazia a noite brasileira, já pensou os três juntos? Não era fácil, Altamiro, o Orlando Silveira, e Jacó, não era brincadeira não, mas era criança nessa época, quando o Altamiro saiu, entrou com o Arthur Ataíde, mas o Arthur Ataíde saiu, Ataíde é um altista aqui de São Paulo, depois do Rio, mas depois de ir para São Paulo, aí o Poiares entrou para o Reitor Regional, o Poiares tocava na Rádio Mauá, aí o Poiares era fora de sério, agora contava mentira, que era uma beleza, porra, o Poiares te contou, isso é verdade, é uma verdade, o Poiares era uma figura, nós éramos muito amigos, nós éramos amigos, o Poiares, o Poiares, uma menina de Santo André, o Poiares conheceu, Garcia, Garcia é o nome, do São Paulo, é de São Paulo, é de São Paulo, é de São Paulo, o Isaías te falava muito bem, é isso, exatamente, também tocou junto nesse dia, tocava bem, eu não conhecia o Garcia não, mas disclamava bem, tocava bem, tocava bem, mas é isso, vai ser que ele torna uma linha dela, é, é, muito obrigado a todos aí, Obrigado. Obrigado. Obrigado.